Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos partir para a explicação de como que funciona o quadro análise de fechamento do mercado da B3. Vou explicar direitinho para vocês como é que eu montei esse quadro, o que eu analiso, certo? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos do nosso canal. Dê uma força aí para a gente, tá legal? E na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a playlist de análise de fechamento do mercado, para vocês conseguirem acompanhar aí, belezinha? Então, bora lá? A análise de fechamento do mercado funciona da seguinte forma. Eu optei por analisar o gráfico de 15 minutos, porque no gráfico de 15 minutos a gente consegue passar de uma forma mais rápida, mais ágil o que aconteceu durante o dia todo, certo? Por ser um tempo gráfico um pouco maior. Lá a gente consegue analisar, a gente precisa lembrar do seguinte, o mercado ele é fractal, então independente do que está acontecendo nos 15 minutos, vai estar acontecendo também em tempos gráficos menores, certo? Espera aí se o atentado... Tézinho sempre querendo aparecer nas gravações, né? Então, a mesma coisa que está acontecendo ali no gráfico de 15 minutos vai acontecer nos tempos gráficos menores, né? Que são os tempos gráficos pro operário. No gráfico de 15 minutos, a gente vai ter o estudo das apresentações dos clusters, ok? O que são clusters? São regiões de interesse dos players, ok? Então, geralmente, quando bate na região de cluster, a gente nota que quando a gente está em uma certa tendência, a gente vai notar uma pequena segurada ali dos players, ou seja, uma forma de interesse. E que respeita muito, tá? Porque ali já está demonstrado que os players têm interesse naquela faixa de preço, certo? Então, é por isso que a gente faz a marcação pelos clusters, tá? Então, os clusters, a gente vai ter lá as marcações feitas, certo? Do cluster, geralmente a gente marca o preço, né? O preço, vamos supor, que está vindo, ok? E aí, no que está vindo o preço, ele dá essa repicada aqui, ok? No que dá essa repicada aqui, lógico, né? Tem uma quantidade de pontos, tem toda a análise feita pra eu poder marcar um cluster. Isso eu só ensino na mentoria, ok? Na mentoria paga, tá? Mas aí, a gente marca a região do preço no cluster. E eu entrego esses clusters pra vocês prontos todos os dias. Então, a gente faz a marcação aqui, ok? Do cluster e, geralmente, são pontos que o preço respeita. Então, quando o preço tende a bater aqui nesse cluster novamente, ele tende a dar uma repicada ou, em algum ponto aqui dentro, ele vai também repicar, ok? Essa é a ideia de cluster. E quando a gente tem um cluster marcado, né? Vamos supor que a gente tem um cluster. Aqui está o... ok. E aí, a gente tem um outro cluster cá embaixo, certo? Então, quando a gente tem um cluster marcado, o que o preço tende a fazer, né? O preço sempre tende. Ele está aqui trabalhando o preço, certo? Então, ele trabalha na região de cluster. Testa cluster, ele tende ao quê? A trabalhar nessa região de cluster, ok? E tentar romper. Se ele rompe esse cluster, fica confirmado pra gente o rompimento, ele tende a ir buscar o próximo cluster, ok? A mesma coisa aqui pra baixo. Então, ele está aqui testando. E aí, de repente, ele resolve fazer seu movimento de queda vindo procurar o próximo cluster, ok? Então, a análise em si, de uma forma bem grotesca, né? Ela é assim que é feita, tá? Lógico que a gente analisa outras coisas, como volume, né? Entre outras coisas também que... deixa eu ver... Mas do que eu falo pra vocês no gratuito é essa questão de volume, né? Mas outras coisas que a gente analisa em cluster, eu passo na mentoria paga, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês consigam acompanhar bem, né? Se você parar pra pensar, essa explicação que eu dei pra vocês, já dá pra vocês terem um norte, inclusive, pra poder operar cluster, né? Mas dá pra vocês operarem, só tem que ter culhão pra poder segurar, porque você está operando... Lembra que você está operando um grafo de 15 minutos, ok? Então, se você for operar exclusivamente cluster, você precisa ter mais força pra poder segurar aí o mercado, ok? Você tem que ter mais capital, certo? Mas é uma forma de operação institucional muito bacana, muito certeira, muito... Nossa senhora, o Zezinho tá aqui, tá aí, gente! Doido pra aparecer também! Então, eu tô aqui pra ensinar pra vocês como é que é o day trade. Então, dá pra vocês já operacionalizarem com isso que eu passei pra vocês, tá legal? Eu espero que dê certo aí, um abração pra vocês, ótimos trades, ótimos estudos aí na página, tá legal? Não esquece de indicar a gente pros amigos, então tchau, tchau!